É um, é dois, é três e... É braças, é braças do forró! Tudo, tudo, tudo! E essa que vai pro doutor Marcos Aurélio, grande vereador! E essa que vai pro doutor Marcos Aurélio, grande vereador, grande vereador, grande vereador, grande vereador, grande vereador, grande vereador, grande vereador. Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também Será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Quem sabe assim vai dar valor a quem? Quem sabe assim vai dar valor a quem? Será que vai? Será que vai? Vai! Coração que é só alegria, é só emoção Dá-lhe brasas, dá-lhe brasas! Agora prepara a voz pra cantar comigo Prepara sua voz Abra a boca e canta comigo Por quê? Sei lá, coração Sei lá, coração Não sei por quê Não sei por quê Se você quer a vitória do mundo cantando Ao que sinto Será que você já tem alguém? Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também Ou será que você já tem alguém? Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim É que você fez pra mim Que não tem qualquer coisa Isso não é maior que nem Vai pagar O que você fez pra mim Que não tem qualquer coisa É que você fez pra mim Esse é o que você fez pra mim Pra caceteiro do forró Essa é mais uma grande coisa É que você fez pra mim Vem mais um sucesso em braços do corró Armadina quente O chupote de mim Pisa moda em couro Calça praças do corró DJ, para! Se diz Eu acho que ela não sabe Como estou sofrendo Pois se soubesse Já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto Mais tanta dor no meu peito Quando a solidão Supoca, não tem jeito Bato o desespero E começo a chorar E pra não cometer loucuras Não fazer besteira Saio sem destino E bebo a noite inteira E amanheço o dia Na mesa do bar Meu Deus, por quanto tempo Vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe Que eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou os cabos Dessa solidão Dessa solidão Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou os cabos Dessa solidão Não tem jeito É só alegria Oh, brasas do forró Dedo nessa morena Que eu estou tão apaixonado Ao vivo pelo som da difusora Eu acho que ela não sabe Quando estou sofrendo Pois se soubesse Já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto Mais tanta dor no meu peito Quando a solidão Não suporta Não tem jeito A desespero E começa a chorar Pra cima E pra não cometer loucuras Não fazer besteira Sai o seu destino E tem a noite inteira E amanheço o dia Que tá lá bebendo cachaça E a mão de uma de vocês Meu Deus, por quanto tempo Vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe Que eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado Doitado do meu coração Parece que virou o escravo Dessa solidão Eu estou tão apaixonado Doitado do meu coração Parece que virou o escravo Dessa solidão Eu estou tão apaixonado Doitado do meu coração Parece que virou o escravo Dessa solidão Essa é só pra você Equipe de Salve Fest Matendo forte na concorrência Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que sube em cima de mim E me machuque do rio Que não bora e cola aqui No lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Fica o gemidinho 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 Tem que ser ventariosa Sopadinha social E na arte do amor totalmente liberal Esse sorriso do Brasil é gostoso Quando a gente gosta dela, fala, fala O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho Só tem mulher bonita, seu moço Só tem mulher bonita, seu engraçosa Puxa o fone de vinho É, brazas! Eu só gosto de mulher que saiba O seu carinho, o seu de cima do O machinho que torneio Que não morre fora do mundo No lugar bem escurinho Quando a gente gosta dela, ela fala, o gemidinho Esse gemidinho é pra você O próximo é pra mim Gemidinho, gemidinho Não, o gemidinho, vai O gemidinho, vai, o gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha sensual E na arte do amor, a tranhamento liberal E se sorrir no oito, dizendo que é gostoso Quando a gente toca nela, ela fala, o gemidinho Agora é pra mim Tudo pra mim, olha só Vem cá, minha gostosa, vem O gemidinho Oi, amor, eu tô aqui, meu bem O gemidinho, gemidinho Prepara os dedos, Didi Oi, ela quer com força e eu vou Obraças Esse mundo tem muita coisa boa, seu Eu só gosto de mulher que saiba pra ser galinho Me suba em cima de mim E me macho que torneio Amor e gola no amor O cabelo escuro Quando a gente toca nela, ela fala, o gemidinho Você só pode tocar, viu? É só tocar que ela dá o gemidinho Estica a perna, vai, gostoso, pra ele tocar Só pra tocar Isso E aí eu sou diferente Eu posso chegar pela porta da frente Amassar Apertar E olhar pra ela e E ouvir ela dizendo tudo isso Aí eu digo Tem que ser bem carinhosa Sapatinha sensual Virar de um amor Totalmente legal Que se você morre Tô dizendo que a sobrinha Quando a gente toca nela Ela dá o gemidinho Isso é pra tu, cara Tu gosta? Gosta dessas coisas? Isso é bom, é? E ele tá num balanço aqui, ó Olha, mim, mozinha Ele tá num balanço gostoso Nessa subida Será que dá certo, hein? Tu fica aí no balanço Que eu fico aqui na cozinha dela Só me ajeitando Até umas horas O gemidinho Oi, amor Fala, meu bem Gemidinho, gemidinho Isso aqui é fogão zero Seis bocas O café da manhã que sai rápido E aí, amor Tu ainda quer? Ela quer Ela quer com força Ela quer com força Gente, gentil Gente, gentil Prepara os dedos, Didi Oi, meu amor Eu tô aqui, minha gostosa Prendo na morena, Didi Isa, moda em couro Calça, brasas do forró Não é seu moço Ah, não é aqui não É aqui, eu pensei que fosse essa É porque pra mim não importa Se é loira ou morena Caiu uma reda, a loiça O gemidinho É você Ela é tão quentinha É com a raspinha Não De jeito não é só pra mim Gemidinho, gemidinho Oi, meu amor Gemidinho, gemidinho Gemidinho Oi Você ainda quer? Venha mais pra cá Chega, meu amor Não Aqui, Deus, pra ele sair Puxa o forte, Didi Mandar aqui um amor especial A família anda Gente da terra A gente A motora A gente A gente botou o rio E o nosso abraço mais apertado é pra Difusora do Zinho Senhor Alcides Houve uma sangue Dos paredões E equipe de sal Não me chamas de vizinho Que eu fico meio misqueiro Me chamas de debagual Dessa meu jeitão canteiro Casa contigo Eu não casa Posso ser que é companheiro Delemo Tenho por caro Filho pra padecer Mesmo assim Pra viver junto Me põe uma condição Tu tens que só pra ser Que prepara Me estimava o encanto Com o interpendo E os golpes Do retomão Assim pra lutar Com os topos Deu dentro do céu Dedo na morena De ver que as meninas Estavam tão tudo esperando Só uma racinha Desse aviso perigoso Sei bem que não vou deixar Se tu quiseres ser minha Tu tens que me acompanhar O que não sabe Eu te ensino Só não pode te assustar Vem de nós Se apoiar Na hora que eu sei Não sou louco Me garanto O povo é que judei Com muitos acorregados Cruezas que eu fiz Hoje é menina Da susto Largado Cobre Se destruir O povo é que judei Com muitos acorregados Essa sem dúvida É a máquina quente Do sucesso Não é, agora é Oh, agora Cuida aí, terreno novo Nunca se corre de atrás Sempre resolveu Vem embora Escava e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito Lidando com os animais Ensinando o que aprendi E aprendendo muito mais Se te agradou Do meu jeito Te dou Responde o carinho Conhecer É de respeito Alegra em qualquer agir Mas o contrário Eu te juro Prefiro Não ficar sozinho Se te agradou Junta as plantas Beijo É o nosso forró Vem com a artuda É quebra, amor É braças É braças É braças do forró Mulher e terreno novo Nunca se corre de atrás Se te resolver Vem embora Escava e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito Lidando com os animais Ensinando o que aprendi E aprendendo muito mais Se te agradou Do meu jeito De todas as palmas Lidando com os animais Mulher e terreno E respeito Alegra com o Brasil Mas o contrário Eu te juro Prefiro Não ficar sozinho Se te agradou Junta as plantas E a vida Tá pensando que é moleza Agora é É o arraial da rocheira Puxa o forte Puxa o forte Quase tudo o que sonhei Enfrentei barreiras Mas foram todas vencidas Falta você Que ainda não conquistei Mas vou lutar Pra ter você Na minha vida Olha pra mim Meu amor Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Vou lutar duro Meu amor Vou lutar duro Vou lutar duro Conquistar seu coração Olha pra mim Meu amor Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Vou lutar duro Meu amor Vou lutar duro Vou lutar duro Conquistar seu coração E essa vai pra menina Mais nova de Tava A moça que tá desabraxando É pra Vem que eu venha Vem que eu venha Que matar o meu convívio Vem que eu come Nos caminhos de sabor Vem que eu venha Que tentar a guerra fria Mas é só meu É só meu Seu amor Olha pra mim Meu amor Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Vou lutar duro Meu amor Vou lutar duro Vou lutar duro Conquistar seu coração Olha pra mim Essa menina Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Vou lutar duro Meu amor Vou lutar duro Vou lutar duro Conquistar seu coração Vem que eu venha Vou lutar duro Vou lutar duro Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Vou lutar duro Meu amor Vou lutar duro Vou lutar duro Conquistar seu coração Quem mais o sucesso Vai pra rainha da recheira E também as caceteiras Do forró de sal E de embora Alcidez Essa você vem Pegar Se me perco mulher feia Pode crer que estou doente Se me perco mulher feia Já corre E acende Se me perco medo fruto Eu já plantei acende Se me perco Contando história Quem conta a história No momento Se me perco Para mim É que só tem Que você veja Aprende Vamos nessa Sobre a galera Pra balançar Sobre a galera 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 Nada mundo me assusta Sou um cabelo Fogado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ter muito guardado Na escola Um pouco vinha Pra descontar Meus pecados Todas beiras Eu serpente Toma esse amor Fogado Contra o rei Do também Toma e troca O rei do gado Eu quero ver as meninas Chame a gana Com a gente Como é que é? Olha a safona Numa roda Dá de fruto Cursado Seu saiu Certo em bola Ainda tem Tua cor de azul Do jogo De futebol Ninguém pode me marcar Eu batendo Escanquei Por um pra carpeciar E a galera Brindando Vendo A rei Pra dançar Me transformo no menino Quando me pega a paixão Misturo meus sentimentos Com viola e tensão Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou do seu desejo Como o alma do coração Na escola do desejo Sou doutor Sou campeão Vem mais um sucesso Em braços do forró Com seu fã Diniz Vem mais um sucesso Eita que mercadoria A roça PP Vem mais um sucesso Vem mais um sucesso E vamos cantar Com os braços Azul Forró Quero ver com a mão Todo mundo com a mão Vai cima e cantando comigo Vamos lá E aí no laço do laço do seu amor Eu presto uma barra Deu meu coração sem medo E aí no laço do laço do seu amor Eu presto uma barra Deu meu coração sem medo É no amor É no amor E o chão do laço Quando ele pega Não tem centro de escapar É no olhar É no sorriso É feito descobrir Mas acho que grudar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me amarro Nesse amor caiu, caiu, caiu No laço, no laço do seu amor Eu presto uma barra Deu meu coração sem medo Caiu, no laço do laço do seu amor Eu presto uma barra Deu meu coração sem medo Ei, abraça, super rock E agora eu quero ouvir Sua moçada de Itaua Cantando aqui por trás É super rock Bota a mão lá em cima e só o meu voz Só vocês, só vocês, vai Graça, super rock Caiu É o amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem centro de escapar É no olhar É no sorriso É feito descobrir O que faz a gente grudar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me amarro Nesse amor caiu, caiu, caiu Caí no laço, no laço do seu amor Do peço do laço do meu coração sem medo Caí no laço, no laço do seu amor Do peço do laço do meu coração sem medo Caí no laço, no laço do seu amor Amor com você DJ Moral C10 O Massacre dos Paredões e Equipe de Saldo Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No imbalo do amor No fogo da mente e paixão Eu quero você Inteirinha pra mim E matar meu desejo Se eu consiga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Essa aqui que perdeu, mas sim, ó Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No imbalo do amor No fogo da mente e paixão Eu quero você Eu quero você Inteirinha pra mim E matar meu desejo Diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Vem mais um sucesso Rebraças do forró Puxa o fã de mim Se o mundo revirar Mas a garra dos vans Se o carro me disser Mas a banquete o grão Se o dinheiro acabar Mas a grana mais uma Eu só não pode acabar com a sua Deus do seu olhar 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 Eu só não pode acabar com a sua Deus do seu olhar Deus do seu olhar Deus do seu olhar Se a careca aumentar Nós vamos em um avião Se meu sininho tem uma Suiz vai ser a culpa Se a vida amarga Na nossa consciência Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Com seu olho morria Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Com seu olho morria Dá-me, braço, azul, corra! Líder em Moral CDS O Massacre dos Paredões E Equipe de Salpeste Não afundava a sua raça e o rimado Saixa de ferros, a paz, caminha de roxado Se chegou no esquina, nós tomava-me um jornal Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Com seu olho morria Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Com seu olho morria De um alicate de barroca Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Não afundava a sua raça e o rimado Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Se a raça não vale mais Disparar na vida Se a sanidade dura Você não vai se perder na vida Mas só não pode acabar com a sua Torçando em vizinha Dar em vizinha Vem mais um sucesso Arró, CPT Vamos ver a galera de Noá E vamos chumigar Alô, Givaldo, e essa vai pra você No meu peito fiz um cofre Pra guardar o grande amor Coração de Jesus sofre Fechando os seus olhos E a boca despega os seus olhos A saudade do meu peito Cada vez aberto Doe a saudade do meu peito Doe a saudade do meu peito Com a solidão me deito Com a saudade me formando Suspiro sai do meu peito E enche os meus olhos Doe a saudade do meu peito Com a saudade do meu peito Doe a saudade do meu peito Doe a saudade do meu peito Alô, Genesias Aquele abraço dos braços E o socorro Sinto a brisa no meu rosto Esfri a minha esposa Mas na vida E o socorro E o socorro E o socorro E o socorro E a saudade do meu peito E o socorro É o interdrecer da vida E a dor O socorro E o socorro Dói a saudade do meu peito Dói a saudade de Deus Do meu vento fiz um cofre Pra guardar o grande amor Coração hoje é quem sofre Fechado, cheio de dor E a boca de espelha A saudade do meu vento Cada vez do meu vento Dói a saudade de Deus 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 DJ, olha lá A saudade de Deus Toda vez que você nem me vê Eu não sei como você pode te agradar Um santo que você me dá prazer Dá-me se viver sem te abraçar Gosto de te ver tanto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o povo que me faz arder Não deixe se querer em nova história Enquanto me nação bater Eu pensei que vou viver só pra ser amor Gosto de te amar Gosto de me invada e vou ser feliz Nosso amor é porque tem raiz Eu quero abrir Eu não consigo em viver Eu não vou dar um lugar lá no tempo Eu sempre me alcanço de paixão Quero sempre dar o teu amor Quando você tem o mais eu quero Que a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Quero ver, quem sabe que até comigo assim Não consigo em viver Eu não consigo em viver Eu sempre me alcanço de paixão Quero sempre dar o teu amor Quando você tem o mais eu quero Que a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Vídeo em Moral CDS O Massacre dos Paridões E Equipe de Soundcast Já é tarde É quase madrugada eu vou dormir Quando o cedo pensamento existe E eu não vou dizer falar Eu só liguei Só se eu estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Mas é só irá sentir o meu calor Agora já que eu me posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres com nós viver assim Eu louco, eu sei que você é o homem Agora eu tô me sentindo sem amor Levado o frio Eu vou, eu vou, eu vou E sonho com nós dois no paraíso De bondadas com a minha vida no inferno Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E ao dormir Só se eu estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Mas é só irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu me posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E eu quero ouvir a voz linda Dança agora na Cristina Uai Ô, alegria, galera E eu quero ouvir Viva aí Só Sorrida a todos Sorrida a todos E aí E ao dormir Só se eu estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Nas reações assiste o meu calor Agora já que eu me posso sonhar Agora já que eu me posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir Só se eu estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Mas é só irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu me posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vem mais um sucesso no Mãe S.P.T. Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Foi bom te amar você Agora o que é que eu posso Meu amor, esquece Foi bom te conhecer Foi bom te amar você Agora o que é que eu posso Meu amor, esquece Estou vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a matar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Tente mais esta paixão Eu me ensino você não voltar Eu sei quem vai parar O peito do coração Eu me ensino você não voltar Eu sei quem vai parar O peito do coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu posso Meu amor, esquece Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu posso Meu amor, esquece E agora o que é que eu posso Você me ensino você não voltar Eu vou te conhecer Eu vou te conhecer Eu vou amar você E agora o que é que eu posso Meu amor, esquece Eu vou te conhecer Eu vou amar você E agora o que é que eu posso Meu amor, esquece Eu vou amar você Eu vou te conhecer Eu vou te conhecer Eu vou te conhecer Maria, você faz tudo o que eu quero, não reclama nada Você levanta meu cedinho e faz madrugada Faz um cafézinho quentinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar É brasas, é brasas do forró Eu também tô rindo à toa Vamos! Maria, prepara minha comida Depois eu quero descansar Pendura meu chapéu de couro Lá no tomo da parede Depois traz uma água pra matar a minha sede E queimou pra nós pra todo Maria, lá, 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 lá Maria, você faz tudo o que eu quero, não reclama nada Você levanta meu cedinho e faz madrugada Faz um cafézinho quentinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Olha aí, eu faço tudo na vida Pra ficar uma raspinha em Tauá Puxa o fogo de ti Vamos lá! Mídia e Moral C10 O Massacre dos Paredões E equipe de Salvex Maria, você faz tudo o que eu quero, não reclama nada Se levanta meu cedinho e faz madrugada Faz um cafézinho quentinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonados vou Pois Maria faz de tudo pra me agradar É, e a Difusora faz de tudo pra completar Mais 15 anos com Brasas do Forró por aqui fazendo a festa pra você Vambora, vambora! É mais sucesso, é Brasas do Forró! Puxa o fogo de mim! Oh, Guarantura! Não tô! Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu aberto, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo pega na marca de amor E a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor E a minha cara é de alegria Tem outro amor que faz a gente delinear Há quem diga que tem amor de areia E que amarra a gente pelo jeito de olhar Oi! O que mais forte, mais rodoso, é duvidoso E o mais gostoso da gente pra chegar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu aberto, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo pega na marca de amor Ai, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delinear Há quem diga que tem amor de areia E que amarra a gente pelo jeito E olha quando o mais quente nos fordoso É duvidoso e o mais gostoso da gente pra chegar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu aberto, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de amor Se todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu aberto, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo pega na marca de amor Ai, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delinear Há quem diga que tem amor de areia E que amarra a gente pelo jeito de olhar Oi! O que mais quente, mais rodoso, é duvidoso E o mais gostoso da gente pra chegar Essa é a verdadeira máquina quente do sucesso Maria era uma moça lá da roça Veio embora na palha, você era alegria do lugar Ela deixou tudo ver, bora na cidade Sua maior felicidade é fazer o tchau, tchau, tchau Maria, tchau, 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 tchau Sua maior felicidade é fazer o tchau, tchau, tchau Quando chegou, arrumou o namorado O velhinho se cansado em bateria de ganhar Todas as noites o velhinho se babava Quando o mar enunciava, vou fazer o tia-tia-tia Quando o mar enunciava, vou fazer o tia-tia-tia Maria foi um dia horizontina Veio timida, gentina, tinha futebol pula O juiz teve que parar a partida A pedido da torcida, Maria fez tia-tia-tia Maria tia-tia-tia, tia-tia-tia A pedido da torcida, Maria fez tia-tia-tia Ô Zé Ayrton, tem aqui do teu lado esquerdo Uma linda gata que é uma das caceteiras do forró lá em Santa Tereza Quando tem baile verde, vende, minissaya Bota tomara que quer, faz tudo pra agradar A das erradas vem chegando, me perguntou Se não viu ainda, um sonho Maria, tchau, tchau, tchau Maria agora está ficando muito rica Com a banca de revistas Está voltando pra quebrar Quem leva uma Ela agradece o freguês Mas quem compra mais de três Ela faz o tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas quem compra mais de três Ela faz o tchau, tchau, tchau Atenção pessoal de Santa Tereza O Luciano avisa que Sairá em meia hora Só 30 minutos pra vocês Sou italiano Minha mãe é espanhola Não carrego na sacola Nada pra me comandar Tu tá curioso, tá ansioso Eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá querendo o endereço da Maria Ô bebê, bota a mão lá em cima Junto com essa galera Tchau, tchau E cantando Maria, tchau, tchau, tchau Maria, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchã, 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 no endereço da Maria, tchã, 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 tchã. Tchã, 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 tchã. Com todo carinho, para toda a direção da Rádio Difusora dos Ihamuns, Brasas do Forró, puxa o fole, DT. Música E homenagem à Rádio Difusora. DJ Moral Cedês O Massacre dos Paredões E Equipe Bersal Peste O forró daqui é melhor do que eu O santo dele foi com o melhor As morenas e os amores O que é a bandeira O que é a bandeira O que é a bandeira Chega fácil pra cruzar Na ira desta esquina É proibido o coxar Proibido o coxar Proibido o coxar Proibido o coxar A poeira sobe, o suor desce E a gente deu só o raiar O santo dele Lá desce, mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É proibido o coxar Temer do meu É proibido o coxar Proibido o coxar Proibido o coxar Proibido o coxar Doce lá, doce lá É a noite inteira Nesse repujar Do safaneiro O que é que vai sempre A gente deu E a moçada Desculpa O que é o machucar E as meninas Tão falando Que forró danada O que é a bandeira 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 Amanhece o dia O que é a bandeira O que é o mundo O que é a bandeira O que é a bandeira E a bandeira O que é 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 a bandeira Quando eu digo que não Me quero É tudo da boca pra fora Quando eu não falo comigo É tudo da boca pra fora Meu coração dispara Quando a gente se derrota Uma briga sem tempo Veja até chegar a hora Quando eu se foco comigo Quando eu digo Comigo embora É tudo da boca pra fora Meu bem É tudo da boca pra fora Se você quiser Meu amor Eu quis ser A senha de cagadu Desculpa O que é bonito Somente pra mim E de manhã cedo Fazer Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Eu quero dizer Você tá me cagando 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 Se eu tô me cagando Você tá me cagando Você tá me cagando Você tá me cagando Você tá me cagando Mas eu tô me cagando Se você quiser Meu amor Tem que ser A senha nada Que esconde Que bonitinho Só tem que ir pra mim E de manhãược Fazer o café trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se ama Depois do café Vem o dia inteiro Eu sinto a vida Eu sinto a tom Se não me derramar Você não me derramar Essa brincadeira Sem ninguém me derramar Eu quero que eu acabei De noite de abril Eu tô só com o pedra do fogo Eu vou se queimar Só metade a gente nesse show Pra se queimar Eu vou 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 se queimar Só metade a gente nesse show Pra se queimar Eu vou 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 se queimar Esse é como é ou não é? Esse é de cortar coração, né? Ô saudade! Ô saudade! 3 do Nordeste Mulher com animais, seu moço O maior corvo, pelo que eu vi dizer Na praia da ida você pode crer Às 10 da noite o corvo já não tem essa bandeira Passar com você se beijando a mulher Menos a pena, tanto que feijando o cara com o mundo Se esconde se mexendo a luciar É ximilique, 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 ximilique É ximilique, ximilique, ximilique Se a gente quer o rico com o papo no céu É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique Se a gente quer o rico com o papo no céu Tá vendo só? Puxa o fôlego de ti, vai! Dedo na morena Duas sanfoninhas Comigo E as 10 da noite o corvo já não tem essa bandeira São como só se vê, chega no olhar É linda, fica no tempo já não dá Onde você se esconde se me tira, tira Olha o ximilique, 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 ximilique É ximilique, ximilique, ximilique Se a gente quer o rico com o papo no céu É ximilique, ximilique, ximilique Olha o ximilique, ximilique, ximilique Olha o ximilique, ximilique, ximilique Se a gente quer o rico com o papo no céu É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique Se a gente quer o rico com o papo no céu É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique É ximilique, ximilique, ximilique Legenda por Sônia Ruberti